Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Murassuti, trago aberturas de caixa no meu canal, trago no blog, trago um monte de coisa aqui e eu gostaria que vocês comentassem que tipo de conteúdo que vocês mais gostam pra eu ter uma ideia do que eu trago aqui pro canal, né? Eu sei que vocês pedem muito sobre organização financeira, sobre administração, sobre várias coisas relacionadas ao administrativo de uma loja e tal eu vou criar roteiros, esses vídeos são um pouco mais difíceis porque eu tenho que parar, escrever o que eu vou falar pra não esquecer de nada, pra não falar terceira também, né? E eu gostaria que vocês comentassem nesse vídeo, né, sobre o que vocês gostam de assistir aqui no canal. Chegaram duas caixas aqui hoje e eu também gravei vídeo pra vocês, acho que já tá no ar no canal, foi pro ar sábado sobre o gel de sobrancelha e, gente, ó, parte da tarde e ele ainda tá aqui penteadinho a sobrancelha, alinhadinho, né? Vamos ver na hora de ir embora, na hora que eu tô tomando banho, na hora que eu molhar como que vai ser. Aqui, gente, esse pedido foi só um produto, porque eu falei pra vocês que tinha uma cliente que gostava muito do Olique e aí eu comprei o hidratante pra matar essa saudade aí dele, porque não tinha disponível o perfume. E aí apareceu ele disponível, né, eu pedi pra, coloquei lá, avise-me. E aí eu peguei cinco unidades, ó, vou mostrar pra vocês. Cinco unidades aqui desse perfume e aí vieram, veio um tom que tinha de sacolinha no papelzinho aqui. Esse perfume, gente, ele é muito elegante, sabe? Ele é um cheiro forte, porque ele é parfum, mas ele tem um cheiro muito elegante, assim, como o Eldora roxo tradicional, mas não é nada parecido, tá? O Eldora roxo ainda tem, assim, é o preferido ainda das clientes, mas esse daqui, quando a pessoa gosta, não tem nada que substitui, sabe? Então eu pedi, não sei se tá disponível pra todo mundo, eu vou falar o código aqui, se vocês quiserem procurar, ó, 92 734. E aí, gente, veio o pedido aqui da Natura. Tem gente que pergunta aqui no canal, é, pode, mas pode expor Natura? Porque às vezes vê um outro produto aqui, então pra quem chegou agora no canal, eu abri a minha loja em março de 2023, eu tinha bastante coisa da Natura, porque a minha loja era em casa, e eu fui eliminando o meu estoque de Natura, estoque mesmo, sabe? Vários hidratantes, vários sabonetes, fui eliminando, porque não pode expor roja, tá? Isso é uma regra da Natura e agora a Avon também, e também não pode mais vender em e-commerce, né? Shopping, Mercado Livre, não pode. Tem o espaço digital da Natura pra você divulgar, e também vai voltar o espaço digital Avon, não sei quando, mas vai voltar, pra você divulgar. Eu estou começando a trabalhar o meu espaço digital, inclusive se você não é revendedor Natura e quiser comprar comigo, o link do meu espaço digital está na descrição do vídeo, todos os meses tem cupom de desconto de 15% pra você utilizar em todo site, mesmo se o produto já estiver em promoção. E tem uma coisa muito bacana da Natura no espaço digital, que é o desconto progressivo, onde você colocando 3 produtos, você tem 30% de desconto, geralmente é esse valor, e ainda assim você consegue aplicar o meu cupom e economizar muito mais. Como que eu faço pra usar o cupom? Clica no link que está aqui do meu espaço digital, no final da compra você vai digitar o cupom. Nesse mês de fevereiro é bloco 15, mas quando terminar o mês de fevereiro muda o cupom. Pra você saber qual cupom está valendo, é só você entrar aqui embaixo no meu canal, e no meu vídeo mais recente vai ter o cupom, tá? Então fiz o meu berchan e agora vamos para a abertura de caixa. Eu fiz um pedido do espaço digital, e fiz um pedido pela revista. Só que eu, e eu fiz antes do espaço digital do que esse, eu fiz esse pedido, gente, dia 7. Hoje é dia 9, né? É, já chegou. O que que eu pedi? Sabonismo. Porque mesmo que eu tenho, é, não tenho estoque, não quero, não quero mesmo, né, o estoque da Natura. Por exemplo, essa semana pré-carnaval eu fiz o queimão pré-carnaval, coloquei vários produtos na cura e avon na promoção. Eu dora também, mas já coloquei avon e Natura de propósito pra eliminar. Batom Power Stay, eu tenho um do rosa magenta, um do vermelhasse, que nem tá exposto, tá guardado. Só tenho um exposto porque eu quero que ele saia mesmo, né, não vou ter estoque dele. É, tenho um rolão, brilho labial rolão. Tenho desodorante rolão, creme, eu sempre olho pra lá, porque eu sempre deixo o sabor virado pra lá, e agora eu tô errando. É, creme depilatório, luva de silicone, mas também luva de silicone quando acabar o que eu tenho aqui. Vou deixar um de pronta entrega quando tiver promoção, dois no máximo. Como eu disse pra vocês, eu quero eliminar o estoque e depois eu vou ficar somente com alguns itens na pronta entrega, porque são itens que a pessoa não quer esperar pra chegar, tá? E um desses itens é o quê? O sabonete. Eu peguei três combos, dessa vez eu fiz certo, três combos do kit de sabonete. Não estavam, assim, as melhores opções de sabonete, né, pro combo, mas sabonete natura ainda é o preferido das minhas clientes. Gente, ó, manga rosa e água de coco, eu amei quando eu levei pra casa pra testar, então tá aqui os três, manga rosa e água de coco. Vem um três também do acerola e hibisco, porque esse aqui é bem gostoso também, tá saindo bem. Três do alecrim salvia, deixa eu pegar aqui, eu não vou tirar tudo da caixa porque eu não tenho espaço, tá, gente, ó. Três do alecrim salvia, três do romã e flor de amor, esse aqui eu vou levar um pra testar, inclusive, gente, eu tô pensando em fazer resenhas de produtos da natura também, se vocês quiserem vídeo de resenha de algum produto, deixa indicado aqui que eu vou comprar pra fazer resenha. E aí, gente, eu peguei dois ou três, agora eu não lembro. Não, eu peguei mais. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, eu acho que foram cinco kits mamãe e bebê, que vem a colônia, a caixa de sabonetes e o lenço humedecido com 16 coisas. Por que que eu peguei? Porque mamãe e bebê sempre me procuram, tá? Até, inclusive, teve uma moça ontem que me perguntou e eu já vou mandar pra ela que chegou o kit com o valor, porque, gente, mamãe e bebê na revista tá muito caro e aqui na minha cidade, o pessoal conhece mais o valor da revista. Não é muito de entrar em espaço digital, mas eu tô divulgando o meu espaço digital também pra eles conhecerem, saberem que lá dá pra eles comprarem com um valor mais baixo, né? E aí, ó, eu pedi esse kit porque eu consigo vender a colônia separada e um kitzinho assim. Ou eu consigo vender os três, né? Porque tá com um valor muito bom e quando, se caso não vender, que eu acredito que não vai acontecer porque sempre vende. Todas as vezes que vieram essa promoção, veio, não sei como falo, veio essa promoção de mamãe e bebê. Eu vendi todos os kits. No ano passado, eu vendi 15 kits, assim, na semana com divulgação. Mas caso não venda, eu consigo vender depois separado, montar caixinha e tal. Aqui vieram as sacolas. Gente, presente natura, eu monto porque lá pra Camila Mayra, né, que ela divulga no canal dela, a líder meio que passou pano, assim, sabe? Ai, no presente, assim, tudo bem, mas não pode expor. Então, eu vou expor enquanto eu tiver estoque, depois não vou expor mais os presentes, tá? Os produtos, senão eu já vou organizando aqui o meu estoque pra deixar tudo guardadinho. E aqui, ó, macadâmia hidratante, luna intenso, mamãe e bebê, que eu acredito que comprando você ganha, e ganhei também por uns 30 a mais. Nossa, pra você tá vazio, esse aqui tá vazio, gente. Esse aqui eu consigo sentir. Eu vou abrir. Mas eu acho que ele tá vazio. É um do dia e um da noite. Vamos ver se eu tô falando da espira. Uma gota. Tinha uma gota. Eu acho que erraram na hora de... Nem vou dar isso pra uma cliente, né? Nem ia dar, né? Na verdade, porque eu já abri. Sobre exposição, gente. Tem dia que eu falar eu vou parar, não vou mais colocar nada. Tem dia que eu falar eu vou colocar ali pra ver se vende logo. Então, às vezes, pode ser que vocês vejam o primeiro produto aqui. Vai ter dia que não vai ver nenhum. Logo, logo, eu venho trazer um tour da loja pra mostrar pra vocês como tá. Eu comprei estantes novas pra mudar algumas coisas aqui que eu venho falando sempre com vocês quando eu vou fazer tour. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!